E é isso aí, queridões da minha vida! Como vão vocês? Eu espero que muito bem! E hoje eu venho participar mais um lançamento de Princípia. Como vocês sabem, Princípia conta com produtos honestos, com exímio, desempenho, a preços módicos, que é o que nós adoramos. Ei, vou aqui! Como vocês sabem, se a pele não estiver adequadamente higienizada, de nada nos adiantará usar Princípios ativos caros do momento, nada. Pensando nisso, Princípia criou o seu segundo gel de limpeza. O primeiro era o verdinho com ácido salicílico. Este já é para uma pele oleosa também, normal e seca, já conto para vocês. E ele promete reduzir os nossos poros, além de remover impurezas, claro, diminuir a oleosidade, aumentar o vício e reduzir também a sensibilidade da nossa pele. Ele conta com 11,5% de mix de tensoativos, 10% de glicerina e 1% de PCA sódio. O que quer dizer isso, Camila? Vamos lá! Para FA, para a folha de antecedentes do que Princípia coloca para nós. Esses 11,5% de tensoativos, o que são tensoativos, Camila? São agentes formadores de espuma que conseguem envolver a sujeira e retirá-la com água. Tem 10% de glicerina, como vocês sabem, eu bato bastante nessa tecla porque eu amo glicerina, que na minha casa não pode faltar, que é um princípio ativo higroscópico. Ele tem o condão de puxar a água do meio de onde quer que você esteja e mantê-la na sua pele. Como eu digo para vocês, evitem, nunca coloquem glicerina pura sobre cabelo e peles porque senão ele retira do meio onde ele está. Qual é o meio que ele está? Sua pele e cabelos. A menos que você esteja à beira-mar, aí vai puxar do ambiente que é muito úmido, tá? Então nós nos beneficiamos com a glicerina colocada nos produtos, ok, meus amores? Aí ele tem também 1% de PCA sódio. O que é isso, Camila? É a pirrolidona carboxilato de sódio. O mectante natural derivado da cana de açúcar é um fator de hidratação natural. O pH deste produto é de 5 a 6, ou seja, ele é ligeiramente ácido como assim, ou é a nossa pele. Então ele não desvirtuará o manto hidrolipídico. Eu digo isso, gente, porque a forma de uso é a hora que eles conviverem. Não precisa ser apenas manhã e noite. Quando você sentir necessidade, você pode usá-lo. Vamos dar um exemplo. Uma pele muito oleosa, e ele vai beneficiar, ela pode ser lavada mais vezes por ele, porque ele não vai ressecar a pele para o organismo sentir que está precisando excretar óleo. É o chamado efeito rebote. Quanto mais se lava uma pele oleosa, mais libera sebo. Tá? Então este você pode usar como lhes convier. Já conto também que princípio é já grifa, negrita, sublinha para todos nós, que é hipoalergênico, dermatologicamente testado, não testado em animais, não contém parabenos, petrolatos, corantes, fitalatos, silicones, glúten, enfim. É um produto idôneo, e como eu digo para vocês, é tão preto no branco, só este que não é preto no branco, é azulzinho, porque conta até a porcentagem do que tem. Nós não temos que ficar adivinhando através da composição. Perfeito. Como é que você usa, Camila? Pois bem, eu uso como qualquer sabonetinho higienizante da pele, manhã e noite, tá? Primeiro eu uso um óleo que tira tudo, depois eu entro com essa espuminha, pele imaculadamente limpa. Eu já sabia que a princípio estava para lançá-lo, então eu não comprei nada especial, estava com champuzinhos infantis. E realmente este é mais suave do que os champuzinhos infantis, tá? E realmente reduz os poros, poros pires deste verão, porque eles ficam enormes, e ele conseguiu reduzir, e eu estou gostando bastante. Aí, se vocês me perguntam, eu gosto de contar para vocês, uma conversa sadia aqui, é qual combo, o que usar depois dele? Pois bem, eu vou contar para vocês como é que eu faço, em todos os vídeos que eu faço, resenha honesta da princípia, eu conto da escolha de vocês, mas nada óbvio, para que vocês entrem no site da princípia, e respondam um questionáriozinho, um questionário bem pequeno, um questionáriozinho, onde eles te perguntaram algumas coisas, e eles farão este combo para vocês. Por que? Princípia, os produtos são universais, digamos assim, vai da pele acneica, a pele seca, envelhecida, cansada, enfim, eu acho que para vocês terem algumas coisas bacanas, vamos aos ácidos, a primeira coisa, para mim os ácidos da princípia, eu adoro até no verão, porque são ácidos lenientes, porque minha pele já está acostumada, com os fortões de inverno, tá? Então, eu acho que vocês precisam ter, um ácido pelo menos para a noite, eu uso o ácido mandélico, uso o ácido lático, uso o ácido glicólico, e uso o alfarbutin com gluconolactone, tá? Isto, eu alterno as noites, eu faço uma ciranda, cada noite um, porém, como eles são ácidos, serums, muito levezinhos, e a sua pele vai ficar sequinha, logo depois que você aplica, eu gosto de vir com um creme, com mais unto, com mais oleosidade, como eu conto para vocês, nós temos dois vilões, que roubam, que furtam, furtam, né gente? Porque eles não praticam uma violência, a umidade da nossa pele, que é a nossa fronha e o ar-condicionado, então eu venho com essa bisnagona, hiper hidratante, humectante da princípia, que é para o corpo, mas eu confio nesses princípios ativos, que vão ser bacanas para a minha pele, um manto protetor, para eu ir para os braços de Morfeu, que ele tem 10% de ureia, que é altamente hidratante, tem 5% de glicerina também, tem óleo de semente de girassol, que é altamente cicatrizante e regenerador, usei ácido, lembra para dormir? Este, tá? Para o corpo, mas eu uso no rosto, acordei, acordei, limpei, com este daqui, o que eu vou usar? Eu vou usar algum cium hidratante, qual você costuma, Camila? Ou eu uso ácido hialurônico da marca, ou então, niacinamida com zinco PCA, 1%, 10% de niacinamida, que é a vitamina B3, que está hoje em dia em 10, de 10 produtos de beleza do mundo todo, ou então, 10% de complexo de peptídeos mactrixil, um deles acho bacana vocês terem, tá bom, gente? Aí, precisa-se, precisa-se, é a causa Master Blaster, ter o que? Uma vitamina C, não é assim? Vitamina C, antioxidante, nós precisamos, essa daqui tem 95% de vitamina C, mais 5% de ácido ferúlico, altamente antioxidante também, precisamos, aí eu costumo diluí-la, uma pazinha dela, com o meu composto de ácido hialurônico, é perfeito, então é uma coisa, tem que ter. Agora, o hidratante da princípia, é bacana demais, para depois de um serum, porque fica muito levinha a sua pele, você tem que enfrentar o dia, então eu gosto desse hidratante, que tem 5% de pantenol, 5% de glicerina, 3% de squaleno, 2% de manteiga de carité, 1% de bisabolol, 1% de vitamina E, antioxidante também, e 0,5% de minerais, precisamos mineralizar a nossa pele, com uma verdadeira, verdadeira, uma bela periódicazinha, digamos assim, então achei bem completo, e ele é bem levinho, mas está hidratando, e obviamente, que não pode nos faltar, protetor solar, aqui esse é 60, ele tem 18% de mix de filtros UV, mais 5% de niacinamida, vitamina B3, então tem que ter também, ou seja, é o que eu uso, mas aí vocês escolham, e claro que tem cupom de desconto, em você, levando, 3 ou mais, princípios ativos, deste que eu contei para vocês, vocês tem, 10% de desconto, usando o meu cupom, que deixo aqui, e frete grátis para todo o Brasil, então façam, diante do que eu contei, mas, prestem atenção, deixo a minha playlist, princípio aqui embaixo, porque todos esses que eu contei, ano passando para vocês, aí está explicando, ips, liter, tudo, tá? para vocês saberem o que comprar, e é assim, são produtos idôneos, e honestos, que você não tem que fazer assim, vou comprar um mês, o produto de limpeza, mês que vem eu compro um serum, mês que vem eu compro a vitamina, sabe? Não, dá para fazer um combinho bem bacana, diante do que eu contei para vocês, tá bom meus amores, eu espero muito que tenham gostado, se gostaram, dêem um like para o vídeo, para mim, comentem aqui embaixo, compartilhem com os seus, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!